TANTOS CARENTES DE UM POUCO DE PÃO Outros nas ruas sem ter atenção Pessoas doentes sem lar, sem um chão Mas por quê? TANTO SOFRIMENTO EM MEUS IRMÃOS TANTOS NAS RUAS FALANDO DE DEUS FALSOS DEUSES ANDANDO NAS RUAS, NOS LARES GENTE BRIGANDO POR RELIGIÃO Mas por quê? Tanta fé e pouca ação Há muitas crianças nas ruas perdidas Se enchendo de drogas que matam suas vidas Tantas favelas, mortes, injustiças E por quê? TANTO DESLEIXE POUCAS MEDIDAS UM PAÍS RICO DE UM POVO POBRE Que tenta viver em meio à violência TANTO A ENGANAÇÃO, CORRUPÇÃO, ESCONDIDA E QUEM PAGA São menores, gente pobre, famílias sem condições Que clamam por ajuda e dignidade pra viver Nossa história, andar triste e deixá-la assim não dá certo não Então não vamos calar e cruzar os braços Não importa a religião, cor ou raça e sim a fé Que nos une pra lutar por um país melhor Há muitas crianças nas ruas perdidas Se enchendo de drogas que matam suas vidas Tantas favelas, mortes, injustiças Tantas favelas, mortes, injustiças E por quê? TANTO DESLEIXE POUCAS MEDIDAS UM PAÍS RICO DE UM POVO POBRE Que tenta viver em meio à violência TANTO A ENGANAÇÃO, CORRUPÇÃO, ESCONDIDA E QUEM PAGAR São menores, gente pobre, famílias sem condições Que clamam por ajuda e dignidade pra viver Nossa história, andar triste e deixá-la assim não dá certo não Então não vamos calar e cruzar os braços Não importa a religião, cor ou raça e sim a fé Que nos une pra lutar por um país melhor Por um país melhor Por um país melhor A CIDADE NO BRASIL